Olá, caros esportistas, comunidade da Malha Azul e Branca, hoje estou aqui para vos comunicar que a live stream de hoje à noite vai ser adiada, ainda sem data definida, pode ser amanhã, pode ser quarta-feira, pode ser para não ser esta semana, por motivos de força maior. Quero, contudo, pedir desculpa a todos os nossos seguidores, a todos os esportistas e dizer que só mesmo por motivos muito fortes não vamos poder hoje ir para o ar. No entanto, estejam atentos porque nós vamos voltar com os temas que tínhamos programado, inclusive temas bastante quentes que aconteceram na última semana, nos últimos dias. Posto isto, agradeço-te que estejas aqui a ver este vídeo, partilhe este vídeo para que todas as pessoas, todos os seguidores que acompanham este projeto possam estar bem informados. Resta-me então agradecer, mais uma vez, e apresentar mais uma vez também as minhas desculpas, um abraço de toda a equipa do canal Malha Azul e Branca, da Defesa do Futebol Clube do Porto. Fiquem bem.